A Comissão de Legislação, Justiça e Redação apreciou na manhã do dia 14 de março projetos de lei do interesse da comunidade que devem ser encaminhados para a Comissão de Denominação de Vias e Logradouros e Apreciação do Plenário. A Comissão de Legislação e Justiça hoje preparou dois projetos importantes, um que licencia a nova ponte que vai ligar ali a região do Ibiturum na Praça do Jatobás, ali naquelas proximidades, uma outra matéria que trata de uma parceria com o Casimir e Ateneu, nós estamos em vias de emitir os pareceres e outras matérias de regulamentação de denominação de vias e próprios públicos. A Comissão de Finanças se reuniu para analisar as contas do município alusivas aos anos de 2018 e 2019. O papel da Comissão de Finanças em tomada de contas é exatamente emitir o parecer para o projeto de resolução que vai apreciar as contas do Executivo dos anos de 2018 e 2019. A princípio, o Tribunal de Contas do Estado aprovou sem ressalvas essas contas e isso vai ser encaminhado ao plenário para uma votação no tocante aquilo que veio do Tribunal de Contas do Estado. Outras informações você confere em nosso portal. TV Câmara. Transparência e Cidadania. Transparência e Cidadania.